Este vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos. Adquira um desconto especial com o cupom GAMESERIUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos. Link na descrição. No Smite, a função ADC é geralmente feita por caçadores. Eles atacam de longe, os seus ataques básicos são fortes e são capazes de roubar uma estrutura facilmente. Mas alguns magos possuem características parecidas, e este é o caso do nosso terceiro colocado. Poseidon possui um ótimo ataque básico, que após ativar a sua segunda habilidade, e com a ajuda de uma Fatales Acelerado, uma Garra Demoníaca e um Polinomicon, ele pode não só machucar muito o seu adversário, como levar as estruturas facilmente. Além disso, ele tem um bom controle na sua terceira habilidade, e uma carta na manga, o Kraken. Já a Freya, por sua vez, é um personagem que depende basicamente dos seus ataques básicos. Ela possui uma skill para controlar o adversário, e uma ultimate capaz de perseguir e também dar dano nos adversários. Mas não se engane, mesmo não possuindo muitas habilidades de dano, ela tem um ataque básico muito forte, por isso está na segunda colocação. Mas entre todos os magos, Kronos é o mais capacitado para exercer tal função. Com uma passiva que pode não só regenerar o seu HP, diminuir o consumo de mana, aumentar o dano das suas habilidades e também dos seus ataques básicos, ele ainda pode te surpreender com um stun e uma habilidade que dá bastante dano. Ah, isso sem falar da sua ultimate, que volta 8 segundos no tempo, regenerando as suas habilidades e voltando aos status de 8 segundos atrás. E aí, gostou do Top 3 Magos como ADC? Deixe aí nos comentários a sua opinião, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui! Galera, só uma informação bônus aqui para vocês, tá? No Twitter, o Chris, da Hi-Rez, como se eu fosse íntimo, fez uma seguinte postagem, tá? Ontem eu joguei com uma skin que quebra todas as regras. Eu acho que esse vai ser o meu Deus, o melhor Deus que eu jogo para sempre. E tem essa imagem aí, aparentemente é uma skin do Hades, a gente não sabe ainda, está parecendo ser um Hades ali. E deve ser a Tier 5, tá? Que vai ser o prêmio final da Odisseia. Só para vocês aí essa informação de última hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar para vocês também o link da postagem dele aí na descrição do vídeo. Fui!